A Unicamp concedeu, no mês de outubro, o título de professor emérito ao poeta, linguista e ex-reitor da Unicamp, Carlos Vogt. A cerimônia, realizada no Centro de Convenções da Universidade, contou com a presença de docentes, funcionários, alunos e um número bastante expressivo de autoridades convidadas. Para o reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, essa homenagem é um reconhecimento não só pelo brilhantismo acadêmico, como também pelo importante papel de gestor que Vogt desempenhou durante todos esses anos. Homenagear o professor Vogt com a entrega do título de professor emérito é uma maneira de reconhecer o trabalho de um brilhante acadêmico na área. Por outro lado, também estamos reconhecendo os relevantes, inestimáveis serviços que o professor Vogt prestou à instituição Unicamp, toda a sua atuação para fazer com que a Unicamp pudesse galgar os degraus de qualidade e se transformar na universidade que é hoje. O coordenador-geral da Unicamp, professor Álvaro Crosta, destacou que a personalidade acadêmica do professor Vogt se confunde com a própria história da universidade, tendo sido ele um dos grandes responsáveis pelo que a instituição é hoje. O professor Carlos Vogt é uma daquelas personalidades acadêmicas cuja história se confunde com a história da própria universidade. Ele está aqui atuando desde o início da Unicamp, praticamente desde os primeiros anos da Unicamp, e sempre teve um papel relevante, um papel institucional de grande relevância. Tendo sido seu reitor, foi uma das pessoas responsáveis pela modernização, pelo que a Unicamp é, muito do que a Unicamp é hoje, foi idealizado ali na gestão do professor Carlos Vogt. Então, fora toda a contribuição acadêmica dele na área de linguística, ele, como gestor acadêmico, teve um papel fundamental. Portanto, eu creio que é muito justa essa homenagem que a Unicamp presta ao professor Vogt hoje. O ex-reitor da Unicamp e atual diretor científico da FAPESP, professor Carlos Henrique de Brito Cruz, considerou um momento importante, primeiro pela homenagem que a instituição presta às pessoas que colaboraram de maneira decisiva para o seu desenvolvimento, segundo pela liderança acadêmica que o professor Vogt representa não só para a Unicamp, como para todo o estado de São Paulo. Então, acho um momento muito, muito importante por dois aspectos. Primeiro, pelo lado da Universidade, homenagear as suas lideranças, os seus pesquisadores e professores que tenham uma trajetória intelectual e científica e acadêmica destacada. E, por outro lado, pela homenagem em particular ao professor Vogt, que tem sido sempre uma liderança muito importante no sistema acadêmico, no sistema universitário aqui no estado de São Paulo, justamente legitimado pelo fato de ser um autor, poeta, pesquisador, professor de muitas e importantíssimas realizações. O professor Vogt foi reitor da Unicamp, foi secretário de Ensino Superior do estado de São Paulo, foi presidente da FAPESP e hoje dirige essa iniciativa muito importante do estado de São Paulo, que é a Univesp, a Universidade Virtual do estado de São Paulo, e em todas as exposições demonstrou enorme capacidade de ter ideias e de colocá-las em prática e obter dessas ideias resultados importantes para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do estado de São Paulo. Então, é uma homenagem mais do que merecida e também ficam os parabéns para a Unicamp pela iniciativa de reconhecer esse tipo de realização. O homenageado ressaltou a importância que a Unicamp teve no seu desenvolvimento pessoal e intelectual, destacando que a cerimônia, na verdade, é uma espécie de ritual de reconhecimento mútuo da afeição e do amor compartilhados entre ele e a Universidade. Na verdade, a emerência, o título de professor emérito, considero como uma forma de reconhecimento recíproco, mútuo, da Universidade para comigo, dos amigos, dos colegas, dos professores, fim do universo acadêmico, da instituição e das instâncias decisórias da Universidade. E, ao mesmo tempo, é também, da minha parte, um reconhecimento da importância que a Unicamp sempre teve no processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto intelectual, na minha vida. Então, é um momento em que, na verdade, fazemos uma espécie de ritual de reconhecimento mútuo, em que confessamos, fundamentalmente, a grande afeição e o grande amor que compartilhamos dentro da instituição. Questionado se haveria uma poesia que refletisse o momento, o poeta Vogt respondeu assim. Neste momento, não sei. Mas há sempre um poema, que eu repito, que está como epígrafe de um dos livros que publiquei, que é o Paisagem Doméstica, e que é um poema que se chama Advertência, e que diz o seguinte, cuidado, leitor, ao dobrar essa página, nada tema. O poeta é só um sonho do poema. Entre as várias realizações do professor Vogt, enquanto reitor da Unicamp, no período de 1990 a 1994, as mais citadas são o projeto Qualidade, a avaliação institucional e a implantação da carreira dos funcionários, baseada em critérios bem definidos. Os depoimentos a seguir dão a verdadeira dimensão do que representa o professor Vogt no desenvolvimento da universidade e da educação para a sociedade. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é um reconhecimento muito merecido, né, que as qualidades do professor Vogt e seu trabalho pela universidade não se resumem só no fato de ele ter sido professor, ter feito a carreira até professor titular, e também, do ponto de vista da administração, ter sido reitor da Unicamp. Eu acho que o que o professor Vogt fez pela Unicamp vai muito além disso, nos cargos que ocupou no governo e que ocupa até hoje, ele sempre tendo a Unicamp dentre as suas preocupações principais. A grande qualidade do professor Vogt em todas as suas atividades é a grande determinação que ele tem, para perseguir os seus objetivos, para buscar melhorias na educação superior no estado de São Paulo. Eu, como amigo e como colaborador que fui na gestão do professor Vogt, eu me sinto muito feliz em poder estar vendo essa homenagem, esse reconhecimento que a Unicamp faz nesse momento. Eu fico realmente muito sensibilizado e é muito bom sentir que uma comunidade acadêmica consegue, com brilho, com insistência e de uma forma muito bonita, homenagear aqueles que fizeram a universidade, que foram pouco a pouco construindo a universidade nessas últimas cinco décadas. O professor Vogt foi um dos baluartes da Unicamp, como vice-reitor do Paulo Renato e ajudou na implantação da autonomia da universidade, foi um dos que esteve junto para que alcançássemos essa autonomia. Posteriormente, como reitor, implantou um projeto extremamente significativo dentro da universidade, que foi o projeto qualidade, onde, de forma objetiva, se consolidou a meritocracia dos professores. A titulação, a obtenção dos doutores que, na época da reitoria do professor Vogt estava, se eu não me engano, em torno de 60%, 70% passou a 95%. Ou seja, houve um grande avanço nessa época em relação à qualidade da universidade. Eu acho mais do que justa essa homenagem que a Unicamp presta a uma pessoa que colaborou muito com a história dessa instituição. O professor Vogt é um intelectual de grande respeito, um homem que se voltou aos problemas de educação, a pensar, a refletir, a encontrar soluções para a educação brasileira, de maneira que a Unicamp, dando a ele o título máximo da universidade, professor emérito, eu acho que faz justiça a uma carreira de um homem que sempre foi brilhante. Eu me lembro, na ocasião, quando ele era reitor, nos anos 90, eu vim procurá-lo, na época eu dirigia o Museu de Artes de São Paulo e o professor Bard fazia 90 anos. E eu solicitei ao Vogt que concedesse ao professor Bard o título de doutor honoris causa, o que foi concedido e foi uma linda homenagem que a Unicamp prestou ao professor Bard e à cultura brasileira. Conheci o professor Vogt já como vice-reitor da universidade, comecei a trabalhar com ele em 87, na gestão do professor Paulo Renato, pois eu o acompanhei na gestão que ele foi reitor e foi uma gestão muito rica, uma gestão maravilhosa, que mudou a cara da universidade, o que nós conhecemos hoje de projeto qualidade, de avaliação, avaliação docente, carreira, tudo isso veio da gestão do professor Vogt. E é uma pessoa de quem eu muito me orgulho, eu me tornei muito amigo e foi muito bom trabalhar com ele, foi enriquecedor para a gente. Bem, eu acho que o título é um reconhecimento importante que a Unicamp concede a uma pessoa que teve uma trajetória marcante na vida universitária, particular da Unicamp, desde os seus primórdios, desde o seu início. Vogt foi uma das personalidades atuantes na consolidação, primeiro na área de humanidades e depois como vice-reitor e, posteriormente, como reitor, onde, na minha visão, ele teve uma marca que é muito identificada com ele, que foi o chamado Projeto Qualidades da Unicamp. Esse projeto, ele revolucionou a área acadêmica, em particular, estabeleceu um planejamento para o desenvolvimento dos docentes, estabeleceu um planejamento para o desenvolvimento das atividades nas unidades de ensino, através da variação institucional, a primeira que a Unicamp fez, de modo a envolver todas as unidades e trabalhou com um dos primeiros planos de carreira de funcionários muito organizado e consistente. Então, ele tem uma marca como gestor muito forte na vida da Unicamp, mas também ele tem uma marca muito forte como acadêmica, uma das poucas pessoas na vida universitária que tem esse brilhantismo de conseguir conjugar a área acadêmica, sua área de pesquisa, sua área de desenvolvimento acadêmica, no caso, a linguística, mas também a administração. Então, eu acho que essa é a grande marca do Vogt, conseguir fazer bem as duas coisas. Bom, o professor Vogt é um personagem fundamental na história da Unicamp. Ele foi reitor, teve diversos cargos na universidade e ele, na época que ele foi reitor, criou o projeto qualidade, que é um projeto fundamental para a melhoria da universidade, mas, antes de tudo, ele criou muitas coisas, ajudou a institucionalizar a universidade, ele criou o LabJork, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Fez tanta coisa para a universidade que é difícil de nomear. Acho que, para mim, pessoalmente, ele é um mestre, sempre me ensinou muita coisa e é uma pessoa com um caráter fantástico, uma personalidade ótima. Estou hoje muito feliz, muito honrado de estar aqui nessa cerimônia de título de professor emérito para o professor Vogt. Eu entendo que a premiação do professor Vogt como um professor emérito da Unicamp reflete predominantemente a sua carreira acadêmica. Ele, certamente, é um dos destaques desta geração de pessoas que trabalharam nas humanidades, nas letras e que ajudou enormemente a remodelar as abordagens relacionadas com a linguística, com a questão do tratamento da língua. Então, ele é uma personalidade muito importante neste aspecto, além de ser um poeta de reputação muito grande entre as pessoas que apreciam a poesia. Mas, além do mais, convém destacar, e é por isso que o reitor da USP está aqui, é que o professor Vogt é também uma personalidade que teve e continua tendo um grande peso em toda a área do ensino superior no estado de São Paulo. Ele não só foi reitor da Unicamp, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, hoje é presidente da Fundação Univesp, isto é, os anos só fizeram com que o entusiasmo do professor Vogt fosse aumentando com relação à sua dedicação ao ensino superior. Então, eu quis vir trazer o testemunho da Universidade de São Paulo de que nós o respeitamos e estamos muito satisfeitos com esta homenagem. O professor Carlos Vogt eu conheço já de muitos anos, desde a época que foi vice-reitor da Universidade. Sempre tivemos uma ligação profissional muito boa e quando, a partir do momento em que ele se tornou reitor da Unicamp, eu acompanhei de perto que era diretor do orçamento da Universidade, planejamento orçamentário, ele implantou o projeto Qualidade. Nesse projeto Qualidade tivemos oportunidade de discutir bastante. A universidade, a partir daquele momento, passou a ter um número bastante significativo de doutores nas suas unidades. E esse exemplo eu também passei a levar para outras universidades por ter contato e ter sido coordenador entre a Unicamp e a Universidade Estadual de Maringá, que a gente levou inúmeros projetos para aquela cidade e levando essa experiência muito boa. Então, o professor Vogt, para mim, foi um grande professor, continua sendo um grande amigo, acima de tudo. E é isso aí que eu tenho sobre o professor Carlos Vogt. É um prazer trabalhar com o professor Vogt. Estou trabalhando com ele desde 1999, quando eu vim fazer o curso de especialização em jornalismo científico. E um dos aspectos que eu admiro muito do professor Vogt, das qualidades, é o empreendedorismo dele. Então, tanto na criação desse curso de jornalismo científico, como do próprio LabJor, que foi ele que idealizou e atua até hoje no LabJor, e outras empreitadas. A criação agora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, é uma pessoa que sempre está à frente do seu tempo, criando oportunidades para a formação de novos profissionais. Eu acho isso muito importante. Eu fui aluno do professor Vogt durante o meu curso de graduação em El, e depois tive a oportunidade de conviver com ele na administração. Foi na gestão dele que muitas ações foram implantadas. Inclusive, a área de benefícios que hoje é expressa pelo GGBS, teve início lá nos últimos anos 90, na gestão dele. E foi uma gestão onde houve muitos avanços na questão da carreira dos funcionários. se consolidou uma carreira específica de funcionários, destacando uma carreira para os profissionais da universidade, diferentemente do que era o conjunto de servidores públicos estaduais. Isso foi uma ação importante de criar um foco de desenvolvimento profissional específico nas universidades. E foi uma gestão bastante ativa, bastante atuante, em termos de gestão administrativa. Também consolidou todos os processos de institucionalização da Unicamp naquele momento. Eu acho que foi um período de muito avanço com a universidade. 10 aforismos para descartar o milênio. Carlos Vogt. Furo bom é o que deixa vazar nada antes da matéria publicada. O que a imprensa diz de original num dia? Dia seguinte vira sabedoria. No terceiro vai com a água, o bebê e a bacia. Não se fie nas grandes revelações. Em geral, os fatos são modestos, corriqueiros, banais. O editor os veste de espetáculo. O leitor consome o inusitado para ir contra a corrente, nada mais. Se o cachorro morder o homem, trivial. Se o homem morder o cachorro, notícia. Se o cachorro morder o cachorro e o homem o homem, malícia. Contra a mordaça, liberdade de impressão. Caminha psicografado por Monteiro Lobato. Psicografado pela mídia e imprensa. Psicografado pelo sertanejo country. Brasil, plantando dá, não plantando dão. Na falta de fato, o verão. Na falta da versão, o fato. Na falta dos dois, a falta. Apoiado na coluna dos editoriais, o leitor fotografa-se para a posteridade do dia seguinte. Um pouco de enredo não faz mal à notícia. Se o fato é parco de veracidade, vista ou de verdade fictícia. Carta ao leitor. Decifra-me ou nos devoram. Do livro Ilhas Brasil, 2002. Toivados. Do livro- Vilhas Brasil. Do livro-Livis Jose, 2022. Do livro-Livis Jose. Legenda Adriana Zanotto